Marcelo Álvaro Antônio foi indiciado por crime eleitoral na prestação de contas da campanha e por associação criminosa. Na época, ele era presidente do Partido Social Liberal em Minas Gerais. As investigações da PF apontaram que o partido inscreveu mulheres para participar da disputa apenas para preencher a cota exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. No inquérito, a PF diz que Marcelo Álvaro era e ainda é o dono do PSL mineiro e que as decisões sobre as candidaturas e distribuição de recursos tinham de passar pelo crivo dele. No documento, a polícia diz ainda que o próprio partido não acreditava no potencial de voto das candidatas. A lei determina que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados a candidaturas femininas. Mas segundo as investigações, depois que essas candidaturas foram confirmadas, as mulheres tiveram que devolver uma parte da verba ao PSL. Em março, uma das candidatas do partido, Adriana Borges, denunciou o esquema ao Jornal Hoje. Segundo ela, a proposta foi feita por Roberto Soares, ex-assessor de Álvaro Antônio. Ele me fez essa proposta, olha, a gente pode depositar 100 mil reais na sua conta do fundo partidário, você ficaria com 10% desse valor, 10 mil reais para poder fazer a sua campanha, e os outros 90 você me daria cheques em branco assinados para eu poder pagar as despesas de outros candidatos, porque o partido não tem recurso para poder pagar as despesas dos outros candidatos. A princípio eu fiquei muda, eu falei, mas como é isso? Como que isso é ilegal? Aí ele falou assim, não, isso a gente faz e tal, é o recurso que a gente vai ter para poder pagar as contas. Roberto também está entre os indiciados. Além dele, a PF denunciou outros dois assessores do ministro na época da campanha, Matheus von Rondon e Raissander Souza de Paula. Os três já haviam sido presos em junho, durante as investigações. A polícia também indiciou quatro ex-candidatas do PSL mineiro, dois empresários que prestaram serviços para o partido no ano passado e um deputado estadual também do PSL, o professor Irineu. Pois é, mais cedo, major, eu falei com o porta-voz da presidência da república, Otávio Rego Barros, e eu perguntei para ele exatamente como é que ficava a situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no governo, lembrando que, mal atrás, o presidente da república, Jair Bolsonaro, havia dito que ia esperar um relatório da Polícia Federal para definir a situação do ministro, que é deputado do PSL. Agora, com esse indiciamento, eu perguntei, e agora, como é que fica a situação? Ele vai ser afastado ou não? Aí o porta-voz conversou com o presidente da república e me retornou dizendo, olha, acabei de falar com o presidente, o que ele me disse? Ele disse o seguinte, o presidente da república aguarda o desenrolar do processo, o ministro permanece no cargo. Ou seja, apesar daquela promessa do presidente de avaliar a situação do ministro, depois que saísse um relatório da Polícia Federal, agora saiu mais do que um relatório. Veio o indiciamento da Polícia Federal, agora, apesar disso, o governo mantém Marcelo Álvaro Antônio à frente do Ministério do Turismo.